Ah, tô mais uma vez com o Rodrigo, realizando o seu sonho, bacana hein? Uma loja bem legal, realiza veículos, olha as imagens aéreas pra você, endereço Rodrigo? É isso aí, Avenida Itavuvu, número 260. Telefone, é fácil demais! 30 34, 31 34. O site é no final que nós vamos falar pra vocês, porque agora tem novidade, segurança pra você e pra sua família. Fala dessa garantia que agora a Tena realiza. É isso aí, agora nós temos a garantia Gestalto, uma empresa italiana que dá toda a garantia pros carros e tem garantia de um ano também, se você optar por um ano de garantia, nós temos como dar também. Legal, uma parceria bacana, empresa italiana, de nome, com muita tranquilidade. Então você compra o carro, que já tem procedência, carro bonito, com preço bacana, entrada facilitada. Exatamente, todas essas opções pra você poder adquirir seu carro nesse final de ano. E com garantia, confira as ofertas! Pra começar, tem boa ideia na tela. Vamos lá, ideia de Venture 2008, completo. Esse carro tem direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, ar-condicionado, carro completinho. Esse carro de R$ 27,900, tô fazendo por R$ 25,900. Ah, é o menor preço da região e agora tem Palio! Palio Fire Economy 2011, completo, por apenas R$ 21,900. Ah, que preço bacana! E tem mais oferta pra você, confira! Vamos lá! Chevrolet Classic Life 1.0, carro sedã, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica. Essa é a oferta da semana, Carlinho. De R$ 20,900 por R$ 16,900. Ah, lembrando, hein! O WhatsApp você pode chamar ao horário que você quiser. É isso aí! Eu tô conectado no WhatsApp, pode entrar em contato, 9-7403-0656. Pode me chamar, Rodrigo, eu tô precisando saber de uma oferta, quero saber de um parcelamento, não tem problema. Pode entrar em contato. No site também! E confira que tem mais ofertas! Vamos agilizar com a Realiza nesse Agile! Agile LTZ 1.4, completo também, com direção, vidro, trava, bancos de couro, carro completão. Esse carro de R$ 29,900 por R$ 27,900. Quer economia pro ano que vem? Que carro você tem? Celta Super 2005 1.0, quatro portas, com direção, vidro e travas elétricas e alarme. Esse carro de R$ 16,900 por R$ 14,900. Não acredito! Repete esse preço pra mim! R$ 14,900. É um carro bem em conta, facilitamos em 48 vezes, dá pra você entrar em contato com a gente e fazer o melhor plano. E tem muito mais! Tem Golf, tem Honda Fit, tem EcoSport, tem carros maravilhosos. Se eu fosse você, passava na loja ainda esta semana, no horário comercial, é claro. Mas você pode ir pro site agora, porque no site tem muita novidade, né, Rodrigo? É isso aí! www.realizaveículos.com.br Legal! A garantia de um ano, você encontra só aqui. Você sonha! E a gente realiza! Acelera e vem!